Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas? Galera, vocês lembram deste evento aqui? Um dos eventos que mais trava, mais larga, mais é complicado de pegar os itens. É galera, eu tô falando do evento da Nike, véi. Se você é novo no Roblox, nunca jogou esse evento da Nike. Mano, é um evento que realmente trava muito, mano. Quem comenta aí, dizendo que realmente o evento trava, eu sei como é, porque trava muito mesmo. E sim galera, vai ter atualização sobre esse evento da Nike. Muito em breve vai estar chegando futuros novos itens do evento da Nike. Dois novos itens da Nike estão chegando provavelmente este mês, antes ou depois do dia 14 de fevereiro. Os itens específicos galera, são dois itens. Basicamente é um chapéu aqui da Nike com corações, vocês podem ver. Muito da hora, muito top. Esse aqui é o estilo e design do chapéu, vocês podem ver bem da hora. Tem aqui também uma bolsa galera, muito top também. Vocês podem ver com uma asa, uma bolsa junto com uma asa. Mano, que top, véi. Esse aqui eu gostei. Esse design aqui, mano, você é louco. Gostei muito da bolsa. São dois futuros itens. O que é isso aqui? São dois futuros... Olha isso, tá travando muito, véi. São dois futuros itens que vai estar chegando pra nós neste evento da Nike, galera. Antes ou depois do dia 14 de fevereiro. Pra quem não sabe galera, as datas, 14 de fevereiro, por que que é importante? O que que significa 14 de fevereiro? Vai ter o que no dia 14 de fevereiro? Galera, se comemora o dia de São Valentim, beleza? Lá nos Estados Unidos, se comemora essa data, véi. Quando os casais celebram a paixão e romantismo, o equivalente ao dia dos namorados brasileiros, comemorado em 12 de julho. Aqui no Brasil, galera, é 12 de julho. Só que lá nos Estados Unidos, se comemora dia de São Valentim. É como se fosse realmente os dias dos namorados, só que lá nos Estados Unidos, beleza? Então tá aqui dois itens relacionados a essa data. E provavelmente, galera, vai estar chegando muito mais itens deste evento. Só que esses dois, em específico, são de graça, beleza? Que a gente vai estar ganhando de graça aí, neste evento aqui da Nike. Mas com certeza vai estar chegando muito mais outros itens, mas vai ser pago com robux. Eu tô mostrando pra vocês os de graça, beleza? Deixa o like pra fortalecer aí o vídeo, que isso ajuda muito. E fica esperto no canal, galera. Quando esses itens estão chegando, eu vou estar gravando tudo certo pra vocês. Como é que pega todos eles. Tamo junto e é nóis.